E o programa Mesa Brasil Sesc recebeu a doação de 50 mil litros de leite. O alimento veio de Santa Catarina para beneficiar instituições cadastradas no programa e comunidades carentes em Sergipe. Vejam só. O programa Mesa Brasil Sesc recebeu no dia 18 de maio 50 mil litros de leite doados pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab de Santa Catarina. A doação beneficia 150 instituições cadastradas no programa, incluindo comunidades carentes, a Pastoral da Criança e a Rota Solidária Sesc do Sertão, que atende a população em situação de vulnerabilidade no Sertão Sergipano. E mais um ano esse leite chega para alimentar tantas pessoas, um alimento riquíssimo. Então é uma doação que todos nós do sistema Fé Comércio Sesc fica muito feliz por poder realmente fazer o papel da segurança alimentar, garantir a essas pessoas uma alimentação adequada, enriquecer esse cardápio que às vezes nem tem, mas que o leite já garante um fortalecimento, um enriquecimento dessa alimentação que é servida todos os dias. Cerca de 30 mil pessoas recebem esse reforço nutricional. A nutricionista Joyce Pimentel ressalta os benefícios proporcionados pelo leite. Ela é rica em carboidratos, em proteínas, é rica em vitaminas do complexo B, que são muito importantes para a nossa pele, para os nossos olhos, para o cabelo. E além disso é rica em minerais como o cálcio e o fósforo, que são nutrientes importantíssimos para a manutenção e construção dos nossos ossos e dentes. Então vai ser um alimento que vai ser muito bem aproveitado pelas crianças que estão em fase de crescimento, pelos adolescentes que também estão em fase de crescimento e também pelos idosos, porque é um público que tem uma redução da massa óssea e o leite vai contribuir reduzindo essa perda da massa óssea. Essa doação reforça o compromisso do Mesa Brasil Sesc em contribuir com a redução do desperdício de alimentos e com a segurança alimentar daqueles que mais necessitam.